A mãe da criança disse para a delegada que precisou sair com uma vizinha. O homem, amigo da família que já estava na casa dela, ficou tomando conta do menino que tem 10 anos de idade. Segundo os relatos da criança à sua genitora, houve prática de atos libidinosos. Por mais que não há, quando a gente diz, não há uma lesão, mas mesmo assim pode-se considerar abuso sexual quando há prática de atos libidinosos que não deixam vestígios. Na autuação em flagrante, a gente encaminhou a criança para o exame de corpo de delito e foi verificado algumas situações, relatos condizentes com a prática de abuso e coletado material para exames complementares. O menino conseguiu correr para o banheiro e mandou mensagens pelo celular para a mãe pedindo para que ela voltasse para casa correndo. Nessa hora, o homem foi embora. Mãe e filho vieram para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente. Durante o depoimento, ele chegou a passar mal. O homem foi preso horas depois. O suspeito tem 56 anos, é pai e é casado. Ele tem uma passagem antiga pela polícia por portar documento falso. Foi possível localizá-lo assim que ele cometeu o ato e está à disposição da justiça, né? Vai ter audiência de custódia e assim vai ser determinado o destino dele.